E cara, é realização de um sonho. Antes a gente só conseguia ver por filmes e pela TV. Hoje estamos frente a frente, frente a frente com ela, a própria, frente a frente à estátua da liberdade, coisa que era só na televisão, só em filme. Hoje é real, mano. Olha isso, olha isso, galera. Fala, galera. Seja bem-vindo a este canal, a este vídeo. Muito prazer, Geraldo Afonso, começando aquele conteúdo diretamente aqui dos Estados Unidos, nessa jornada que nós estamos aqui, na cidade de Nova York, aqui no lugar turístico. Acabamos de acordar. Acordei, na verdade, seis e meia da manhã, porque aqui é o seguinte, você tem que acordar cedo pra curtir, pra conhecer as coisas. Você não vai vir pra ficar deitado, não. Então, nós estamos aqui no hotel. Olha aí, ó. Os meninos acabam de acordar, o outro tá aqui dormindo, calçando um tênis. Dormimos bem, porque a gente dormiu tarde ontem, eram as onze e meia da noite. Acordamos hoje cedo, agora vamos tomar café e sair pra rua ficar praticamente o dia todo. Aproveitando e curtindo. Vou mostrar o hotel pra vocês aqui. Bom dia. Aí tá a senhorita, bom dia. Fala bom dia. Bom dia. Ixi, tá bom dia. Bom dia. Aqui, galera, ó, o hotelzinho até tranquilo. De um quarto, mas tem duas camas de casal, tem TV, tudo mais. Aqui, na verdade, nós estamos em New Jersey, próximo de Newark. Fica do outro lado da ponte. Aí nós vamos pegar um Uber e vamos pra Manhattan, que é onde fica o centro de Nova York. Então, esse vídeo vai ser top demais. Eu vou levar vocês agora pra tomar café, pra mostrar a estrutura dos hotéis que é aqui em New Jersey. Na hora que nós pegar o carro, a gente vai pro trânsito. Eu vou mostrar um pouco da cidade pra vocês. E nós vamos chegar lá na estátua da liberdade, porque nós temos um encontro marcado lá às nove. Beleza? Então fica com nós aí nesse canal. Se inscreva, porque todo dia tem vídeo, tem conteúdo. Eu estou aqui pra agregar, pra mostrar pra vocês a vida, como ela é. E pra que um dia vocês possam chegar aqui também e viver essa mesma experiência de viver na América. Beleza? Continue acompanhando nós aí, que vai ter muita coisa legal. Café da manhã, galera. Tem o ovinho. A batata meio assada, né? Olha, um pãozinho, torradinho. Porco bacon. Tem um bacon e uma linguiçinha. Aqui tem... Não sei o que que é isso. Aí tem frutas, iogurte, bolinho, pão. O negócio é fazer a torradeira aqui, ó. Ó, muito bom, hein? Baconzinho, dá pra fazer um cafezinho, até forçado aqui. Confia? Sim, por favor. Pedir um café. Café. Então vamos, né, gente? Comer agora, porque o nosso dia vai ser... Ele voltou! Finalmente o mapa americano está de volta. O maior aulão sobre a vida na América. O maior conteúdo que já ajudou mais de mil alunos a chegar aqui nos Estados Unidos. Está de volta. E eu estou te avisando com muita antecedência que em novembro você vai ter a oportunidade de entrar pra ele, pra já começar o ano de 2024 com o pé direito e com a vida toda arrumada pra chegar aqui nos Estados Unidos e começar uma nova jornada. Então se eu fosse você, eu clicava no primeiro link aqui abaixo e entre pro nosso grupo VIP que é grátis, que lá você vai ser informado de tudo que vai acontecer. E olha só, eu estou preparando uma condição exclusiva de Black Friday pra você. Então se você não tem desculpa mais, quer vir morar nos Estados Unidos, você tem que entrar no mapa 3.0. Vem agora! Chegamos aqui agora. Olha só que bonito, cara! Essa parte de Nova York. Vários prédios, monumentos históricos. E estamos aí, mais um dia pra realizar mais um objetivo, mais um sonho. Vamos entrar agora ali na Estátua da Liberdade e vamos fazer o passeio. Vamos pegar um barco, atravessar o rio e ir lá no pé da Estátua da Liberdade. Cara, vocês vão pirar. Vamos? Galera, vai comentando no vídeo. Não deixe de se inscrever pra dar uma força pro canal, pra fortalecer, pra que eu possa estar trazendo mais conteúdo, mais vídeos pra vocês. Oi, meu amigo! Onde está a entrada? A entrada? Todos vocês estão indo ao mesmo lugar. Vem na cor, deixem na esquerda. Vem dentro do Parque do Castelo. Ok, obrigado. Bora, 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 bora que nós estamos atrasados, meu parceiro. 20 minutos. Eu acho que não perde não, né, Pablo? Será? Estamos atrasados, vamos ver se nós conseguimos. Aí, galera. Você quer a estação de metrô? Que é Manhattan, meu parceiro. Seja bem-vindo a Nova York, cidade dos filmes. Oh, tem lixo também, né? É, o pessoal correndo, aproveitando. Vamos lá, vamos lá, gente! Chegamos, chegamos, galera. Olha isso. Estamos já no lugar que a gente vai entrar pra ir pra balsa. Mas dá uma olhada nesse detalhe. Olha lá. Olha só. Olha ela lá, gente. A própria. A própria. De longe. Nós vamos lá no pé dela. Vocês vão acompanhar comigo. A balsa vai atravessar esse rio todo aqui de Manhattan. Vai dar uma visão muito linda de Nova York, desses prédios aqui. E nós vamos lá mostrar ela pela primeira vez aqui no YouTube pra vocês. Porque quando eu vim aqui há quase cinco anos atrás, eu não era YouTuber ainda. Então, eu tirei fotos, fiz alguns vídeos, mas agora eu quero registrar tudo no canal pra vocês de primeira mão. Então, espero que vocês estejam gostando desse vlog. Então, deixa o like aí, curte, que nós vamos lá agora no pé da Estátua da Liberdade aqui em Nova York, em Manhattan. Tá ali, ó, a balsa cheia de galera, cheia de gente que vai atravessar. Será que tem gente? Aqui, ó, a estátua tá aqui e a balsa vai atravessar. É uma ilha lá, gente. É uma ilha da estátua. Olha, olha, olha. Aí, gente. Ó, tem barzinho e tudo mais. Ó, aqui, ó. Ó lá. Ó lá. Ó lá, irmão, ó lá. Já estamos aí, ó. Será que tem gente? Ó, isso. Lotadas. Vamos a caminho agora, gente. Olha isso. Vamos lá, vamos lá. Lá na Estauta, na Estauta. Ó, essa é a segunda vez que eu tô vindo. Mas cada vez que eu venho é uma sensação única de poder realizar um sonho. Cara, está a estátua da liberdade. E olha a visão que nós temos aqui de Manhattan. Linda cidade, né? Centro de Nova York mesmo. Olha aí, gente. Olha a galera. Estamos chegando bem próximo a ela. Olha só, linda. Cara, e tem um sonho muito especial pra mim. E, cara, é realização de um sonho. Antes, a gente só conseguia ver por filmes e pela TV. Hoje, estamos frente a frente. Frente a frente com ela. A própria. Frente a frente, a Estátua da Liberdade, cara. Coisa que era só na televisão, só em filme. Hoje, é real, mano. Olha isso. Olha isso, galera. Olha aí, gente. Estou no pé do objeto mais famoso do mundo. A Estátua da Liberdade. Olha aí. Aqui, tem o mar. Manhattan está ali do lado. Nova York. Olha isso. E o que eu tenho pra falar pra vocês, cara? O tempo está passando. As coisas estão acontecendo. Pessoas estão se mudando. Estão dando certo. Pessoas estão ficando milionárias. E você está aí nessa mesma vida que você está. Até quando? Até quando vale a pena você continuar com medo? Você continuar vivendo na mesmice, como se nada estivesse acontecendo. Estou vendo a vida dos outros passarem. Estou aqui pra te alertar e pra te falar que, enquanto você continuar tendo esse pensamento negativo, essa mente fechada, nada vai acontecer na sua vida. Olha aqui. Olha isso. Sonho. Tem pessoas dando tudo que tem na vida pra conseguir chegar aqui. Pra conseguir tirar uma foto ali, ó. E eu me sinto muito privilegiado de poder estar aqui falando pra vocês que essa é a hora, esse é o momento de sonhar, esse é o momento de acreditar, o momento de agir. Quer vir pros Estados Unidos, nem você tá só de conversinha. Aqui é o lugar, aqui é o país das oportunidades, é o lugar que você vai realizar os seus sonhos. Você vai crescer com a sua família, você vai viver uma nova realidade, uma nova experiência. Olha o tanto de gente, mano. Olha isso. Qual que é a diferença dessas pessoas com você que tá aí ainda? Porque eles tiveram atitude, porque eles agiram, eles deram o primeiro passo. Foram lá, tiraram o visto, investiram talvez numa assessoria. E aí, tiveram coragem de abrir mão da vida deles, igual eu tive, e chegar aqui nesse lugar e começar do zero. Dificuldades, desafios, passaram demais, mas eles venceram. Então, o que eu tenho pra falar pra você hoje? Acredite, mas faça. Ação. Aja. Porque se você continuar na mesma vida, você não vai colher resultados diferentes. Certo? Então, deixa aqui no comentário o que você achou desse vídeo, desse conteúdo. E eu acho que não tem mais nada pra falar com tudo isso que eu tô mostrando pra vocês, né? Tantas pessoas sonhando, tantas pessoas planejando. E aqui, cara, na estátua da liberdade, você vai conquistar a sua liberdade quando? Sua liberdade financeira, sua liberdade de governo, sua liberdade de viver uma nova vida, de recomeçar. Até quando? Tá aqui, ó. O símbolo mundial da liberdade. O que que tá escrito lá? 4 de julho, que é considerado a independência dos Estados Unidos, através desse símbolo aí. Eu quero muito que você realize esse sonho, que você saia da sua zona de conforto e vai em busca de uma nova vida com a sua família. Seja em qualquer lugar, seja na Europa, seja na Flórida, em Nova York, em Boston. Mas você precisa viver essa experiência pra você evoluir como pessoa, como pai, como mãe, como família, como filho, como tudo. Vai dar certo. Se não der certo, você já sabe onde que você vai voltar, que é pra sua casa, nesse lugar que vocês já estão. Beleza? Se inscreva no canal, eu vou finalizar esse vídeo aqui. Obrigado por você estar comigo até agora. Até a próxima, aquele abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho